Se tu trabalha com recrutamento, tu sabe como tá difícil de encontrar gente boa no mercado. E o LinkedIn, que é o site pra gente fazer essa busca e encontrar pessoas pra trabalhar nas empresas, muitas vezes limita a busca que a gente pode fazer lá dentro, impedindo que a gente encontre as pessoas que a gente precisa. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um hack simples de como ter buscas ilimitadas dentro do LinkedIn pra que tu possa encontrar as pessoas pra trabalhar aí contigo. Então, vamos pro vídeo! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o LeoTechGuy e esse é um vídeo rápido de como fazer buscas ilimitadas no LinkedIn usando um hack simples que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês não querem perder nenhum vídeo de tecnologia e inovação que eu venho trazendo por aqui, já deixem o like, sigam o canal e ativem as notificações, porque virão muitas coisas legais aí pela frente. Vamos direto então pro LinkedIn, dá uma olhada como é que a gente faz pra ter as buscas ilimitadas. Então, se tu usa a busca do LinkedIn, tu sabe que lá pelas tantas ele vai limitar os resultados que vão vir aqui nos resultados da tua pesquisa. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui por gerente de projeto, nem coloquei localização, não coloquei cidade nenhuma e ele trouxe aqui diversos resultados, inclusive hoje ele tá bem bugado e trouxe diversas páginas, trouxe praticamente todos os resultados de pesquisa. Mas, quando eu vou clicando nas páginas seguintes, ele já faz essa limitação aqui e derruba simplesmente os resultados e me diz que eu não posso mais fazer busca se eu não pagar pelo sistema deles que vai trazer todas as buscas sem nenhum filtro de limitação. O que que a gente faz nesse caso aqui e é exatamente o hack que eu vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui do lado um textinho que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês utilizarem e chegarem, por exemplo, na página 3 dos resultados. Vocês vão então copiar e colar esse texto que tá ali embaixo, vão vir aqui na barra de pesquisa e no final da linha dessa barra de pesquisa, vocês vão colar o barra interrogação cluster expansion o e-comercial page igual a 3. A gente dando o enter aqui, a gente vai passar pra página 3 dos resultados dessa pesquisa que eu acabei de fazer e aí de novo, como ele tá bugado, ele tá mostrando as outras páginas, mas não vai acontecer isso todas as vezes. Cliquei aqui na página 4, tá funcionando ainda. Olha que esquisito que é esse sistema deles. Vamos indo então, vamos até a página 6 e daqui a pouco sim, limitou de novo. Limitando, a gente de novo, vai lá no final, coloca ali então, página 7 pra gente fazer a busca e passar pra página seguinte. Vai acontecer, inclusive, de a página 7 ser essa página curta que tem apenas 3 resultados, mas toda vez que tu trocar o número da página lá em cima, vai te trazer um resultado de pessoas diferentes onde tu vai poder obter as informações delas pra te entrar em contato com elas. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários e deixem nos comentários também se vocês querem saber algum outro hack que eventualmente possa existir aqui dentro do LinkedIn. E não esquece de deixar o like, seguir o canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo de tecnologia e inovação e os hacks que eu venho trazendo aqui no canal. Por hoje é isso então e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.